Oi, oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe, eu estou aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de família E também estamos aqui com uma participante, é hoje a Manuela, minha amiga Manu vai participar do vídeo do Pig com a gente, né Manu? Oi, tudo bem com vocês, gente? Ah, aqui tá tudo bem, né amiga? Então vamos jogar então em família aí, junto com minha amiga Manu também, né? Uhum Oi, pai Oi, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Porque aqui, graças ao Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, tá tudo bem Estamos aqui pra jogar aqui o Roblox em família aqui, trazendo aqui a Manu também, amiga do Felipe Oi, irmã Oi, irmão Oi, gente A gente vai jogar o Pig aqui então, né pessoal, com a minha amiga Manu que vai participar E a minha mãe, parece que ela caiu como Pig Quem que é Pig? Não? Não? Ah, a Manu A Manu, a Manu é Pig? É você, Manu Não A Manu não é Pig? Mas quem é Pig então? Aí, ó, tem um Pig aqui Quem é Pig? É o Pig NPC Ah, o Pig é But? É But Ah, e o Pig pegou meu irmão Eu tenho um Pig Não, eu saí do mapa Ah, o Pig pegou meu pai Ah, pai, eu tenho sido pego pelo Pig But, entendi Eu tenho que dizer que é o Pig But que caiu, né? Mas nós não escolhemos Nós não escolhemos Nós não tínhamos escolhido, aí caiu o But mesmo, não tínhamos escolhido, né? Tem que escolher, tem que escolher pra cair no Pra cair no player, né? Bom, gente, a gente tem que ver então aí se a gente termina a partida aí, vamos ver A Manu foi pega já Manu, você foi pega também, Manu? Aham Só tem eu e a mãe no mapa Que não foram pegos, Manu? Então tá o Felipe Você foi a primeira? É Olha lá, pega a chave verde Ah, atendi, Manu Acho que eu vi você na escada Eu tinha visto você na escada, lá Na hora que eu vi a Pig andando também, eu vi ela andando A chave roxa, a chave roxa tá em cima da pia Ah, a chave roxa tá em cima da pia? Eu tenho que usar a chave verde primeiro, né? Aqui, Manu Booty joga bem? Tem que usar Sim, o Booty joga bem, porque é uma máquina, né? Aí, pegou o Felipe Eu acho que ele é melhor que eu É uma máquina, Butty, né? Butty significa robô Eu vou mandar ele ensinar eu jogar Parece que agora tem a minha mãe no mapa lá Todos nós fomos pegos e só ficou somente minha mãe aí no mapa, galera Então vocês estão vendo aí aqui na imagem aqui, ó Minha mãe só O Pig tá aí, o Pig tá aí O Pig tá nesse lugar aí É, acho que ele tava ali naquela localização da Porta Verde, né? E agora, Priscila? Que eu entrei Onde tá a chave? Onde tá a chave? A roxa A chave roxa tá em cima da pia, mano Mas ela já pegou Já? Agora você tem que usar a chave roxa, mano Só que eu acho que é... É no porão, eu acho É no porão, eu acho Não, é no segundo andar É no segundo andar de cima, mano Segundo andar A Pig Butty é andando atrás da minha mãe aqui, ó O Pig Butty aqui, ó Ah, oita Tá vindo aí, mano Tem que subir lá em cima, então Tem que subir lá em cima Lá em cima usar a chave, né? Corre, que você consegue, pô Tem que ser rápido, hein? Porque a Pig parece que tá rápida, hein? É, eu peguei Bunch Peguei Máquina Máquina, a Pig, eu acho que ela é pior que eu pra jogar Meu pai disse que a Pig é pior que ele, Manu Não, eu peguei lá Porque eu fui a primeira a ser pega Sim, Manu Você foi a primeira a ser pega, né, Manu? É, pois é Meu pai, quando é Pig, ele fica Ele fica tentando achar toda hora Mas é diferente, né? É diferente, né? É diferente Tem que ter uma tábua aí também Não dá pra passar sem tábua também, né? Lá em cima Ainda tem que pegar tábua ainda Tem, tem que pegar tábua ainda Pra colocar lá em cima também Tá difícil, né, Prê? Sozinho Tá difícil É, tá difícil A Pig tá atrás dela A Pig tá atrás dela Tá, tá atrás, tá atrás A Pig tá atrás da minha mãe mesmo Porque quando é do jogo Ele fica rastreando, né? Quando é do jogo Ele rastreia o lugar, né? Onde tá a pessoa É, ele sabe Aí ele sabe daí, né? Aí que tá aí E no porão, mano? E no porão, mano? Acho que deve ser porão mesmo Porque é Não tem como ir lá, né? Tem que pegar tábua, as coisas O porão aí, mano É, e o porão aí? Entra lá no porão, né? Aí o porão aí, ó Vamos ver o porão Não tem martelo? Nada aí embaixo? Aí o martelo é Pra usar? Não, tá aparecendo Tá dizendo que é pra quebrar ali, né? Com o martelo também Não tem martelo Porque tem um lugar pra quebrar É A Piggy tá vindo, mano Nossa É, mano Pois é, mano Pois é Daí a gente vai no play Aí a gente vê player, né? Vamos no play Vamos no play pra ver o que acontece Pra ver quem é que vai cair aí Vamos dar o gamer aí Pra nós ver aí Então no play aí, pessoal Vamos lá, vamos lá Então, galera A Manu, hein A Manu Será que vai cair em mim? Na mãe? No pai? Ou na Manu? Quem será o Pig? Quem vai ser o Pig? Quem será Pinga? Quem será Pig? Pinga? Não é Pinga, não Não é Pinga, não É Pig Não, mas se for mulher É Pinga Nossa Pinga não, né? Pinga não, né? Aí, galera Então vamos ver o que vai acontecer Então vamos lá, hein, galera Vamos lá, hein Ó, vai ser o episódio número 1 Qual? Mapa 1 mesmo É, Mapa 1 mesmo? Tá Vamos ver se a gente consegue escapar, né? Vamos ver, né? Vamos ver se a gente consegue escapar aí Família Roblox, aí Junto com minha amiga Manu Aí, clica play aí no meio Que é o vermelhinho Play, play, play Play, play, play 5 play, mano Vamos lá, 5 play É, 5, né? 5 play É porque tem nós E tem a Manu também 5 votação de play Vamos ver quem que será o Pig A mãe caiu no Pig Epa Pinga Aí Caiu na mãe, Manu Caiu na mãe Parece que a mãe vai ser Pig Dessa vez Mas dessa vez é play mesmo Dessa vez não é but, não Dessa vez é play Olha o mapa, mano O mapa da polícia Eita Olha lá Esse é o lugar onde o George foi encontrado O que era esse som? Som da play Vindo O que era esse som, Manu? Eu acho que era a irmã do Pig A Pig Alpha, Peppa? É o som da Peppa É o som da Peppa Vamos pegar a chave Ó, Manu Acho que aqui tá a chave verde, né? Ué, não tá aqui a chave verde? Oita Ô, chave verde Eu não acredito que você sabe andar, chave Era pra tá lá na mesa? Pai pegou A chave criou perna, viu? Eu preciso da chave vermelha Tem que procurar a chave vermelha, Manu Ah, não A chave criou perna Sumiu A chave verde era pra tá lá Naquele lugar lá da cima Aqui tem uma beliche só Não tem nada Meu pai encontrou uma beliche Parabéns pra você, pai Encontrou uma beliche aí Vai dormir, é? Não tem nada É, vamos ver se a gente encontra a chave, né? Ó, a chave verde eu achei Que bom Achou? Achei Tava no banco aqui E onde tá a Priscila? Ah, você quer encontrar a mamãe, é? Não Olha lá, Manu Meu pai vai achar, mãe Eu quero saber onde ela tá Ela tá lá embaixo Ela tá lá embaixo Eu vi ela lá embaixo Viu? Entrou na porta lá Ela tá lá embaixo Tá? Tá no porão? Tá Ela desceu o porão, é? Ela tá lá embaixo do andar lá Ah, é, pai É, pai Fica de olho, pai Porque eu acho que ela subiu, né? Ela subiu aqui Ela tá aqui Ela subiu Ela pegou eu Olha lá, Manu Olha lá, Manu Olha lá, Manu Cuidado que ela tá lá Ah, Manu Eu tô com a chave vermelha Ela deu um pau lá na minha cabeça E eu e a Manu Teremos que tentar fugir da mãe Vem cá, vem cá, vem cá O quê? Usa aqui o martelo, Manu Na frente aqui da porta Aqui Tem que usar Vem cá, vem cá Eu sei Tem que usar a chave vermelha lá em cima No topo, né? Ela tá lá em cima Não tá não Tá lá em cima Eita, nois Fica de olho Se a mãe não vai vir por aí Eu preciso pegar a chave azul Ela tá Peguei Ela tava em cima Cuidado, ela tá aí, Manu Ela tá aí embaixo Ali, ó A gente tem que descer por aqui, Manu Ela subiu Desceu Subiu Ô, Manu Manu A chave azul Manu, vem Vem, Manu A gente precisa ir no quintal Usar a chave azul do quintal Opa Tá escutando o que você tá falando aí, Fê Cuidado que ela tá rastreando você Ela tá ali, ó Ali Ah, não Olha, vem pra janela, Manu Vem pra cá, Manu Aqui, do outro lado, Manu Do outro lado, do outro lado Eu peguei a chave amarela Eu tô com a chave amarela Eu tô com a chave amarela Ai, ai, meu Deus Sim, sim, sim É, não vamos falar o lugar, não Senão, senão ela vai localizar Minha mãe vai localizar, né Ai, ai, ai Ai, ai, ai Cuidado, Manu Manu Não, Manu Pegou? Pegou? Ih, agora falta Não, Manu Agora, Fê A minha mãe pegou você, Manu Nossa, Manu Ah, minha amiga, Manu Pega o martelo Tá lá dentro daquela salinha Eu sei, Manu Ela tá ali atrás de seu, Fê Eu tenho que dar um jeito Ela viu Não, mas ela tá Não, onde tem aquele negócio lá De ativar lá A minha mãe tá no meio da sala Dá senha lá Sei, no meio da sala, eu sei Estava não Ela tá na cozinha agora Tá bom Na cozinha Ai, ai, ai Cadê a mãe? Ela foi Ela foi lá Fica perto não Tá bom Ela tá perto da escada Onde é só Ai, Manu Tá difícil agora Viu, amiga Espera, espera, espera Espera, espera Aí, ela tá aí Ela tá chegando aí Olha só É mesmo, né? E ela tá tentando cercar você Igual ela fez com a Manu Tá querendo cercar Tá querendo cercar Deixar sem saída Tá querendo cercar mesmo Ô, Manu Onde é que você falou Que tá o martelo mesmo? Eu não sei Onde é que tá o martelo mesmo? Tá dentro de uma portinha Que tá perto da Daquele local Dentro de uma portinha? Que tava daquele local? É na cozinha? Naquele local Não vou falar não Senão eu vou falar Banheiro Ah, sim Tá bom Ok Tá bom então, Manu Ok É, eu vou dar um jeito De buscar Um martelo Tem que buscar um martelo Tá, ela tá te seguindo Ah, a mãe tá me seguindo Ok, então tá bom Eu vou vir pela janela então Se não tem jeito, né? Eu vou pular a janela aqui Vou pular a janela Outro lado Outro lado Outro lado Coloca a senha, meu Ah, a senha Eu consegui colocar a senha Manu Mãe, vai vencer Escreveu ali Open it Abriu A senha, né? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu tenho que correr da mamã Eu tenho que correr da mamã Mamã tá braba Ixi, Badu Acho que ela deve estar no meio Não sei Ai, ai, ai Gente, cada vez mais Hardcore aqui, hein Mamã Tá Tá jogando bem Olha o que eu achei Isso que é importante Ah, Badu Eu achei uma coisa muito importante aqui Eu achei Eu achei Eu achei É aquela Aquela tábua É a tábua Aqui a tábua Sim, aqui a tábua Aqui, ó Conseguiu a tábua Consegui a tábua A tábua é boa A tábua é boa Sim, eu preciso Eu preciso Ela tá apanhando a armadilha Viu, Felipe Ela tá apanhando a armadilha A minha mãe tá colocando a armadilha Armadilha Olha só Eu achei o que eu precisava Manu Era isso aqui, Manu A chave Boa O alicate que a Manu falou Eu vou usar Uma chave de greve Ah, ok Que importante também Vou pegar Vou burlar Ah, esse A chave laranja A chave laranja tá lá embaixo Lá, tá lá embaixo A chave laranja tá aqui em cima Tem que usar no porão, não é? Tá aqui Tá aqui em cima Mas tem que usar no porão, né? Ai, ai, ai Eita Cama de beliche, pai É Tão vendo que a sua mãe tá meio Cansada Tá esperta, eu acho Isso sim A sua mãe tá cansada Tá querendo criar uma estratégia Pra pegar o Fefe aqui, né? Você tá conseguindo Já Ela cansou um pouco Ai, 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 ai Aqui tem bala de arma Mas É só isso que tem aqui embaixo Parece É o revolver que tem do jogo, né? Sua mãe tá procurando você Eu acho que ela se perdeu de você A mãe se perdeu de mim, é? Pega o martelo Pega o martelo Pega o martelo Sim, eu tenho que pegar o martelo, Manu Eu tenho que pegar o martelo Ah, mas eu não posso ir ali Eu não posso ir ali A mãe tá atrás meu, a mãe Ixi, Manu Ixi, Manu Ah, Manu A mãe Colocou a armadilha na frente ali também Eu vi uma armadilha ali E eu não posso pesar Na armadilha Aqui? Peguei o martelo Cadê a mãe? A mãe tá aqui? Onde que tá a mãe? Fala onde tá a mãe Espia aí pra mim, pai Espia aí pra mim, pai Eu não sei Sobe lá em cima Sobe lá em cima Sobe lá em cima Sobe lá em cima Sua mãe tá perto? Sobe lá em cima Ai, Manu Cuidado com a armadilha Você já foi Tá bom, tá bom Ok, Manu Ah, gente Nem sei o que vai dar, gente Nem sei o que vai dar Eu não sei se eu vou conseguir É só no caso O Felipe vai tentar sair Ai, não, ai, não Passa, passa, passa Passar, passar? Tá bom Tá, agora vai lá pro outro lado Aqui? Esse lado aqui, Pedro Vai ter que usar essa engrenagem também, né Não, não, não Pega o martelo Pega o martelo Volta lá e pega o martelo Volta lá e pega o martelo Tá bom Tá bom Ah Ah, nossa A mãe jogou uma armadilha na escada Ai, ai, ai Apertou o Felipe agora Ai, ai, ai Eu vou descer aqui, Manu Eu vou descer aqui Eu vou descer aqui, Manu Ai, ai, Manu Nossa, Manu Tá difícil, Manu As armadilhas? Eu vou tentar Ah lá, eu já consegui usar uma engrenagem, Manu Uma engrenagem foi Ah, o que? Tá junto com o martelo Tava junto com o martelo Mas sabe o que eu preciso, Manu? Eu preciso daquela chave lá Que ativa aquele negocinho vermelho Aquele que ativa o negocinho vermelho lá É preciso dela Pra ativar na frente da porta também Será que eu vou achar, Manu? Eu tenho que achar Acho que eu deixei aqui em cima, não era? Aqui em cima que eu deixei, né? O martelo você deixou lá em cima, o martelo Sim, o martelo tá lá em cima mesmo, Manu O martelo tá lá em cima Ai, ai, ai Eu vou ter que usar lá no meio, hein? Lá no meio É... É, tá lá em cima, Manu Tô lá em cima onde tá a chave vermelha Tá bom, Manu? Ah, tá lá em cima? 52 segundos aqui E vai acabar a jogabilidade Ninguém vai vencer Será que vai acabar, Pui? Eu acho que vai empatar, né? Porque se você não escapar Não, o Felipe vai ganhar Porque ele é o único sobrevivente Tá duro, Manu Tá duro, hein? Pra ele ganhar, ele tem que escapar É, eu teria que escapar mesmo Se ele não escapar, vai empatar Ninguém ganhou Nossa! Bem no último segundo foi pego Ah, minha mãe me pegou no final Mas jogou bem Demorou pra ser pego Aí Aí, pessoal Quem será agora, Pig? Bom, parabéns então, né? Parabéns então, Manu Parabéns, pai Parabéns, Manu Foi por pouco, né? Obrigado Parabéns, aí Parabéns, aí, irmão Parabéns, aí É, parabéns, aí Vamos ver agora Quem que vai ser o próximo, aí, né? Foi 32 segundos ainda Que faltava ainda Mas também, né? Acabou o tempo Se não escapar Que seja eu Que seja o Matheus Vamos lá, pessoal Vamos lá Que seja o Matheus Que seja o Matheus É Eu também acho que também Tem que pegar bastante recurso, né? Pra escapar Tem que dar um jeito de De aumentar Que seja o Matheus Foi bom, né, Manu? Foi bom, né, Manu? Que seja o Matheus Foi bom Que seja o Matheus Que seja o Matheus Vamos ver, então, pessoal Aí no Pig, agora Irmão Vai lá, então No seu tablet Lá, então Que seja o Matheus Que seja o Matheus Que seja o Matheus Que seja o Matheus Caiu em mim Caiu em mim como Pig Nossa É o Felipe, Matheus Caiu em mim como Pig Agora Dessa vez aí, né? E você é o Pig Da partida Galera Como vocês estão vendo aí Foi parar em mim Agora, Manu Nossa Agora Lembrando que agora Galera Agora tá fácil de ganhar Porque o Felipe Não pega nem em pulga Vamos lá, galera Pai tá on Pai tá animado Agora que o Felipe Não sabe pegar É Eu não pego nem em pulga Saúde, irmão Vamos lá, pre Saúde, irmão Vamos pegar a chave Que vão fugir do Felipe E vão mostrar pro Felipe Que os play Não é o Felipe Os play É os velhos É isso aí, galera Ah, mas a Manu Ela é play Mas ela é nova, né, Manu? A Manu é play Mas ela é nova, né? É nova O pai é velho, mano? O meu pai é velho O pai é velho O velho vai ganhar, galera Isso aí O pai tá on O pai vai ganhar E o Felipe vai perder Ah, mamãe Achei a mamãe aqui A mamãe tá fugindo, meu Já? Já achei a mamãe A mamãe tá fugindo, meu Não Ela tá fugindo, meu A mamãe Ah, peguei, mamãe Pegou você, pre Peguei, mamãe Não acredito Já achei a mamãe, já Já peguei a mamãe, já A mamãe É, eu tava atrás da mamãe Eu vi a mamãe no começo da partida Eu fui atrás da mamãe daí, né? É, mano O Felipe não pega nada Nem pulga Ele pega Não, eu peguei Ah, nem pulga Pega, né, Manu? Será que eu não pego pulga? Será, Manu? Pegou a Manu já? Não pegou, né, Manu? A Manu tá lá A Manu tá fugindo, a Manu A Manu tá fugindo, né, Manu? Aê, minha amiga Manu aqui Tá fugindo, meu Aê Vem, amiga Vem me abraçar, amiga Vem aqui, vem aqui Agora, lembrando aí Que eu não vou perder dessa vez Pra não ficar feio pra mim Ah, Manu, não Ai, a Manu Você sondou, rapaz Você sondou, rapaz Eu acho que... Eu vi o pai no banheiro aqui Viu o pai no banheiro Viu só? Ele é trapaceiro Ele é trapaceiro Não Ele sondou Ele ficou Eu ia no meu celular Pra ver onde eu cortava Mas eu senti o seu cheiro, pai Senti o cheiro de medo Por acaso? Não senti Eu senti o cheiro seu lá Você tava no banheiro lá, pai Ei, pessoal Essa foi a partida aí, viu? Ele não ia me achar Tão fácil assim, não Ele me sondou Eu acho que ele ficou Ia no meu celular Porque ele viu onde eu tava É Ele não queria me achar Detrás da porta Bom, então vamos começar de novo aí Vamos ver de novo aí A partida aí Vamos lá Aí Foi rápido, né? O Felipe pegou rápido Vamos em outro lugar Vamos em outro lugar Vamos Tá bom Escolhe o mapa aí, Manu Escolhe o mapa aí, Manu Vai no mapa do circo aí, então É, o capítulo número 8 Vamos lá Ele é do circo, né? Do circo do Mr. Potation Mr. Potation O Mr. Potation Vamos lá Então, pessoal Vamos no circo aí Irmão, a gente vai ver A gente vai ver quem é que vai ser, irmão Não sei se é você ou você Vamos ver Vamos ver quem é que vai ser Olha lá, Play Caiu na mãe De novo, Play A mãe caiu no pig de novo, Manu Minha mãe vai ser pig De novo, Pig Caiu na mãe Ela É melhor você estar pronto Você tá querendo só ser pig Sr. Potation Potation é Sr. Batata, né? É, eu só fugi da sua mãe Sr. Batata, Manu Sr. Batata, Manu Sr. Batata Sr. Batata Então é Sr. Potation Sr. Potation Fugi da Percila agora Olha lá, olha lá Ele deve estar em algum lugar por aqui É É que eu tô lendo aqui o pig, né? Tô lendo o pig aqui, ó E a chave? Onde que tá a chave? Vamos procurar Vamos procurar Ah, então tamo aí Só pra ver se a gente consegue escapar nessa Será que dá uma sorte? Pedido de algodão doce no circo Pedido de algodão doce? Eu quero, pai Ah, Manu O pai disse que vai comprar algodão doce pra nós aqui Vou andar na roda gigante aqui, ó Ah, olha lá Mamãe acordou Mamãe, bom dia, mano Tudo bem? Ah, mãe Você acredita que o pai não tá Ele tá querendo brincar, mano? Mas ele não consegue subir na roda gigante? Pode chegar aqui no parque? É no parque Ah, Manu Papai quer passar na roda gigante Ô, Pre Não dá, né, Manu? Não dá pra subir na roda gigante, né, Manu? Não precisa marcar eu, não Pode procurar o Fê, a Manu, aí Ah, fica em paz Fica em paz Ah, Manu Não vai nesse lugar, pai Manu Não vai nesse lugar, Manu Ah, Manu É a mãe que tá ali A Manu Aí, galera, lembrando que hoje é piga Quer dizer, pig Tava aqui, fazendo vídeo aqui Jogando Roblox, hein, piga? Aí Ah, não Ah, não A Manu tá indo de contra com a pig lá Ah Nossa, Manu, Zirinha Ela pegou a Manu? Ah, minha amiga Manu Minha amiga Manu foi pego A mãe tava lá no mesmo lugar onde a Manu tava Nossa Cadê a Play? Ixi, pai Pai, a mãe tá andando perto do circo aqui Tá andando perto do circo aqui Você tá do lado do carrinho de algodão doce, né, Manu? É do lado do carrinho de algodão doce, eu vi Ela tá atrás de mim Ah, pai, não Ah, não, pai, não, não, pai, não Ela me pegou Ai, ai, ai Meu pai foi pego também? Ela veio com todo de trás A hora que eu olhei pra trás Ela veio com um pedaço de pau E não deu pra escapar, não Minha mãe atacou meu pai também Ela resolveu atacar meu pai também Que bom gesto Nossa É me atender com paulada, Manu A mãe tá muito boazinha hoje, parece, né, Manu? Tá atacando mesmo, hein? Eu acho que agora só sobrou Felipe igual aquela hora Nossa, galera, eu nem sei se eu vou aguentar Acho que dessa vez eu tô me sentindo fraco Eu morri aí Foi aqui, Manu? Que a mãe pegou você? Ela tentou pegar a chave, então É, acho que você foi tentar pegar a chave que eu tô usando, né? Foi Olha, eu tô precisando muito de ajuda agora Mas só eu que tô, né? Estou solo Eu acho que agora você tem que pegar e escapar, né? Você vai ter que colocar as coisas sozinho Oi, amiga Sabe aquele jogo que nós tivéssemos jogando ontem? Sei, amiga Sei E daí a gente brincar de pique-esconde naquele jogo? Pode ser, né? Pode ser, né? Brincar de pique-esconde Daqui a pouquinho eu vou entrar lá, tá bom? Daqui a pouquinho eu entro lá pra nós podermos jogar lá O Manu não viu o jogo do esconde-esconde-objeto lá? Você não viu, Manu, o jogo que tem do We The Undercic Transform? Que é esconde-esconde-objetos? É, dá pra você virar um objeto Que dá pra você se transformar em objeto E se esconder Aí enquanto a pessoa tem que procurar objetos que são fake Que não é verdadeiro, né? Porque tem muito objeto que são pessoas E a gente jogou aí no canal, Manu A gente fez um vídeo desse jogo já Pro canal aí do We The Undercic Transform, né? Meu pai era uma árvore lá, meu pai Só que eu era o boneco azul lá, o Wag Wag Aí eu ataquei meu pai Daí eu nem sabia que ele era a árvore Eu ataquei a árvore e falei Ô, que isso aí? A árvore andando? Não pode andar a árvore A árvore tem que ficar parado Aí eu ataquei, era meu pai Daí meu pai falou Ô, ô Nem sabia que era ele Era meu pai Não deu jeito, né, pai? Mas você não sabia que era ele Não, peguei a chave roxa Que eu já usei essa chave já Tá, mas onde posso usar a chave roxa? É a roxa Peraí Peguei Acho que é lá naquele lugar Lá onde que eu morri Sim Foi onde você foi morto, Manu Uhum Aquele lugar que eu tava? É Acho que a Priscila agora não conseguiu mais Sumiu de ver Será que eu vou conseguir, Manu Escapar? Ou eu vou perder? Porque Ainda não conseguimos abrir quase nada, né? No mapa A gente não conseguiu abrir quase nada no mapa ainda, né? Tem muita coisa ainda que tem que ser Reaberto aqui, né? É no cofre que tem que usar a chave roxa Olha aí Tem uma arma aqui É verdade Tem uma arma e tem uma bala Tem uma arma e tem uma bala Cadê a mãe? Cadê a mãe? Aí ele vai deixar a mãe parada por uns minutos, né? É Por um segundo, né? Ah, tá bom então E aqui tem uma chave amarela também, né? Aqui Olha, tem outro negócio aqui de pegar, né? Importante Cadê a mãe? Cadê a mãe? Ah, eu tô vendo a mãe ali Vem me pegar, Manu Vem me pegar, Manu Vem atrás, meu, Manu Ele vai tirar você, Play Vem aqui, Manu Vem aqui, Manu Vem aqui, Manu Agora a Play que tá fugindo A mãe tá fugindo, Manu A mãe tá fugindo, Manu A mãe tá fugindo, Manu Usa o Speed Tá fugindo, Manu Usa o Speed Tá bom Tá bom Nossa Eu errei, Manu Dois tiros, Manu Eu errei, Manu Agora é minha vez de correr da mãe Eu tenho que ser correndo da mãe agora Ah, Manu Lá em cima, lá em cima Lá onde você tinha que pôr essa madeira, lá tem bala Lá tem bala Onde eu pus madeira? Tem aqui também, eu acho Tem aqui também Ele achou bala Corre Tem aqui também Eu acho que é que drento, viu, Manu É, esse buraquinho, mano É, esse buraquinho, Manu Ah, peguei Achei, mamã Achei você, mamã A mãe agora vai ficar parado 20 segundos, né, Manu 20 segundos 20 segundos agora, Manu Muito pouco, Manu É, pouquinho Não fica muito tempo, não Só 20 segundos, só Que fica parado A cheve dourada Tem a cheve dourada Sim, dourada Dourada, amiga Chave dourada A dourada fica no cofre dourado Esse cofre aqui Abriu o cofre dourado, hein Esse aqui, olha Ó, o marretão É o marretão Arabai 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 Bata aí, mano Nossa, mamã Não me assusta, mamã A mãe na minha frente aqui, Manu Você vai ficar lá e pegar a arma E você caçar a bala? É, Manu Você tem que dar dica pra mim mesmo De como eu posso fazer agora Porque ela quase me pegou ali De frente ainda De frente, né, velho? Meu Deus Eu sou muito esperta Você é esperta, Manu Você é esperta, Manu Muda de estratégia Fecha o Felipe Fecha o Felipe, velho Fecha ele Amiga, eu tô precisando De um martelo De verdade Agora que quebra a barricada Da frente ali, né Pra poder escapar, né Barricada da Pig Ixi Barricada da Pig Tem uma chave vermelha Aqui também Hum Oi, oi, mamã Oi, bom dia, Manu Tudo bem? Ai, oi, oi, oi Ela, ela Ela avessou pro buraquinho Eu passei no buraquinho, né, Manu No buraquinho, né, Manu Ixi Mãe Você veio no buraquinho, né A mãe tá querendo me pegar de todo jeito Até no buraco ainda Vai, Fê Tenta fugir, Fê É, eu tô querendo escapar Mas tá difícil Tá difícil Onde que tem que ir agora? Eu preciso de uma arminha de água Onde será que tá a arminha de água? Tá em cima 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 Tá aqui em cima Ah, verdade Obrigado, Manu Obrigado Tá aqui mesmo Eu vou precisar disso Essa arminha de água É muito importante também Por quê? Vai jogar água na praia? Vai? Não Tem que usar no circo Tem um lugar que tem que usar do circo Essa arminha de água aqui Ah, é Então é muito importante ela também Ai, galera Eu tenho que ir pro outro lado Porque a mãe tá daquele lado ali Eu vi a mãe ali Então ela já tá vindo atrás já E ela arrumou um jeito de vir atrás O meu de outro jeito agora Será? Mas será? Olha que tá assim Entendi É por isso mesmo, né, Manu Que a gente precisa disso Pra pegar esse código Ah, o código? Código da chave, né Ó o código Vou levar o código lá, Manu Será que já pode ir lá, Manu? Pode Tem que ser muito rápido Só precisa achar o martelo e a chave branca Sim, sim, sim O código foi usado O código já foi A chave branca tá lá onde você pegou a arminha de água A chave branca A chave branca? Tem que ser rápido Porque agora... Ah, não A chave inglesa, na verdade Isso aqui, né Ah, não A chave inglesa? Era a chave inglesa que tava ali Eu preciso da chave branca, né Parece muito a chave branca, né Sim, verdade A chave inglesa é parecida mesmo Ó, já usei aqui, ó Só que você só tem 30 segundos pra fazer tudo isso Tenho 30 segundos pra fazer tudo isso Vixe Tem que ser muito rápido Pra poder escapar Eu acho que nem vou conseguir escapar de novo, hein Vai acabar o tempo 15 segundos Você vai ter que achar o que é a chave É, eu tenho a chave azul aqui também Uma chave azul Ah lá Pegou o céu Ah Pegou aquela hora Ah, mas conseguiu pegar eu no final de novo aí Nossa Mas tá bom, então Parabéns, então, né Parabéns de novo aí É Vamos mais uma partida aí, então, galera Vamos mais uma partida Antes de encerrar o vídeo Aí depois a gente vai encerrar o vídeo Pra não ficar muito longo também Vamos lá Vamos ver quem que vai ser, então Pra finalizar o vídeo Vamos ver quem que será a última pessoa A ser pegador pig Pra poder escapar Vamos lá, vamos lá Não quero ser o pig Não quero ser o pig Não quero ser o pig Ah é, vamos lá, então Qual mapa a gente vai escolher lá Vamos lá, então Vamos lá Não quero ser o pig Mapa do metrô aí Mapa do metrô aí do pig É de quem tem sala privada Tipo, eu tenho a minha sala privada Então eu mesmo posso votar Já que eu tenho uma sala privada Ele disse que na sala privada Ele só pode votar nele Ah, então Mas não é também sala privada Ainda tá sala privada Mas eu não consigo votar Só o meu irmão conseguiu votar aquela vez, né Pra ser pig em mim Eu não sei como é que ele votou também, né Vamos lá, então O Felipe agora é o pig Vamos lá Eu sou o pig agora Eu sou o pig agora da partida aí, né Pessoal Sou o pig da partida Vamos tentar escapar do Felipe, então Tem que tentar escapar meu agora Será que dá? Boa sorte, irmã Pai E meu irmão E a Manu Boa sorte Boa sorte aí também Pra você Não pegar nós É É isso mesmo É isso mesmo, né Então aí é o mapa do shopping É shopping, não é metrô É shopping É o mapa do shopping Eu pensei que era o metrô, pessoal Me enganei Ah, é feito aqui É o mapa do shopping, né, pai O shopping do pig Shopping aqui, galera Vamos lá no pig, shopping Vamos lá, vamos lá, pessoal Vamos lá Caiu no shopping aí Ih, a Manu Tá subindo a escada aí, Manu Acho que eu vi a Manu subindo a escada aqui A Manu Não subiu nada A Manu subiu aqui A escada da esteira A escada da esteira aí Do shopping aqui, né Do shopping Ah, Manu Vai fugir, Manu A Manu fugiu lá embaixo Ela desceu lá embaixo Não, não tem nada em cima, pai Todo que tá Todo recurso tá lá embaixo O recurso tá tudo lá embaixo, lá Não tem nada em cima Só tem um Fê em cima Que bom Então não vamos deixar lá em cima, lá O recurso só fica embaixo Em cima Não tem nada pra usar Você só usa Se pega a chave As coisas Ah, não A Zizi A Zizi A Zizi que ataca, é Ela deixou atacada Por 20 segundos aqui, Manu A tesoura A tesoura 20 segundos parada A tesoura A Zizi Pra pegar o Fê É, se der alguma coisa pra ela Ela vem, né Manu Dê um biscoito pra Zizi E o Felipe fica Não, você usa a grama Imponotizado É, se usar a grama Se usar a grama Aí a Zizi vem e ataca a pessoa que é pig Mas a Zizi come grama? Sim Ela come grama, né Manu? Ela é uma zebra Ela é uma zebra Ah, é uma cavalona Ela é uma zebra Isso mesmo, isso mesmo Aí Aí ela ataca a parquinha Eu não tô conseguindo achar nada, mano Porcão Tem uma chave aqui em cima Quer pegar? Tem uma chave Chave laranja aqui em cima Tem? Tem, uma chave laranja aqui em cima Mas onde eu uso? A chave laranja É da É da porta Que tá com a fechadura laranja aí A fechadura laranja Eu vou buscar então Tá, tá aqui em cima aqui Tá aqui em cima aqui Vamos lá Aí pai, pega aí Essa chave aí, ó Que tá aí Peguei Chave laranja Peguei Agora você tem que usar ela Acho que é lá embaixo Não é aqui em cima Porque aqui em cima Só tem a chave azul, hein A mãe tá com a chave azul A chave azul só dá pra usar lá em cima, né, mano? Onde que é a bóbora? A chave azul só dá pra usar lá em cima, lá Aqui, cara, cara, cara É... A bóbora é aqui embaixo, pai Aqui embaixo, aqui, ó Tem duas portas com a mesma fechadura Mesma fechadura aqui Aqui embaixo Que desse que é pra entrar no... No Bird Bank, pai Bird Bank aqui, ó É embaixo mesmo, pai A Manu achou, a Manu A Manu achou já aí, a Manu É aí, ó Fechadura aí É essa mesmo Fechadura laranja Aí dá pra abrir Abrimos Aí, abriu Agora vê aí O que tem que fazer aí, Drenta, aí É um Bird Bank O que tem que fazer? Pegar uma... Pegar uma... Tem que desmanchar ali? Tem, tem, tem Tem que desmanchar aí, eu acho Eu não sei aí, ó Tem que ter a chave branca lá, né, Manu? Pra usar ali, né? Que tem laser ali, né? A roxa também A Manu Sabe aí em cima, mano Sabe em cima aí, mano A roxa já foi usada? A roxa? A roxa? A roxa não Não foi usada, não A Manu Você tem que andar reto aí, Manu Anda reto aí, Manu Tem a verde, tem a verde É A Manu vai abrir as portas lá Da fechadura azul, lá Que ela tá aqui em cima Vai andando, Manu Olha lá a fechadura azul, tá vendo? Aquele lado ali, ó Desse lado não dá? Não Ah, tem que ter uma tábua aqui, Manu Você tem que ter uma tábua aqui desse lado Pra poder pegar E usar a chave azul do lado de lá Sem tábua não tem como passar aí também, né? Achei, 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 achei Ah, o que, Manu? O que você achou, Manu? A tábua? Não O que você achou? O negócio, a chave Chave roxa que o pai falou? Chave roxa que o pai falou? Não, a chave roxa tá comigo, a chave roxa Eu não sei onde que abre a chave roxa O pai tá com a chave roxa, o pai Aqui, aqui, perto da... Hum Vem, segue, segue esse negócio aqui Ok, Manu O que, Manu? Não, você não Por que eu não? Deixa eu seguir também, Manu Leva eu lá, filho Eu vou levar o pai lá, Manu Eu vou levar o pai lá, eu vou levar o pai lá Ah, tem que usar o cofre ali, Pai O cofre que tá ali no meio, ali, ó Ah, ali? É, o cofre aqui no meio, Pai Tem que usar a chave roxa nele Ah, ele vai abrir aí, ó Vai abrir Abriu? Abri Mas só tem um revólver dentro Tem um revólver dentro do cofre aí, Manu Tem um revólver dentro, aí, ó Olha o revólver Tem revólver e bala, né? Acho que nós fizemos tanta coisa só pra pegar um revólver pra dar uns tiros nascer pig morto que tá aí É, pra dar uns tiros o revólver aí, só Mas eu tô nem aí com o pig, ele tá aqui, ele não tá pegando mais Não mesmo, né? Eu nem sei se eu pego, nem sei se eu pego Ele tá ajudando ainda aqui, ó Eu tô ajudando vocês aí, né, Pai? Né, Manu? Vamos lá É, chave laranja Acho que não, chave laranja tá aqui Laranja? É, é isso mesmo, é isso mesmo Chave laranja Já usei a chave laranja? Ah, o Pai já usou a chave laranja já, Manu? O Pai já usou já E a verde